Ah, lembrei aqui a diferença da formação da ESA e da formação de sargento e da formação do oficial. A formação do sargento é uma formação mais voltada para a prática. Por quê? Eu falei um pouco agora há pouco sobre isso. O sargento não vai ser um militar que vai liderar grandes frações. Ele vai estar geralmente subordinado a um oficial enquadrado em uma fação. Então, por exemplo, ele não vai ser o comandante de pelotão. Ele vai ser ali, ele vai estar dentro do pelotão e vai comandar um GC. Vai ser o subcomandante do pelotão. Ele não vai comandar uma sessão, por exemplo. Ele geralmente vai estar dentro da sessão e o comandante da sessão vai ser um oficial. Ele não vai comandar um batalhão. Então, o oficial tem uma formação mais completa no sentido... Ah, lembrei. A formação do oficial é uma formação mais generalista. Enquanto a formação do sargento é uma formação mais especialista. Então, a gente costuma falar que o oficial sabe de tudo um pouco com três dedos de profundidade. É uma formação bem generalista. E o sargento é um cara mais especializado. Ele é mais especialista. Quem é melhor? Sargento ou oficial? Nenhum dos dois. Agora, a carreira do oficial é muito melhor do que a carreira de praça. A carreira do oficial é muito melhor. E não é só por causa de salário. Muita gente fala... Ah, eu quero ser sargento. Eu tô pouco me fudendo pra salário. Porque sargento é mais operacional. Isso é mito. Isso é mito. Tanto o sargento quanto o oficial podem ser operacionais. Tudo depende das suas escolhas. Se você for, por exemplo, pra um batalhão de infantaria de selva, sendo terceiro sargento ou sendo tenente, você vai ser operacional. Se você for servir na brigada paraquedista, sendo um sargento de infantaria ou sendo um tenente de infantaria, você vai ser operacional. Se você for pros comandos, pros forços especiais, sendo praça, sendo oficial, você vai ser operacional. Agora, a carreira do oficial é muito melhor do que a carreira do praça. Além de melhores salários, as promoções são mais rápidas. Então, um terceiro sargento demora, se eu não me engano, agora mudou. São dez anos, se eu não me engano. Oito ou dez anos para ser promovido a segundo sargento. Dez anos para ser promovido a segundo sargento. Oito ou dez anos, eu não lembro agora. Dez anos para o seu salário aumentar, acho que é 500 reais que muda. Porra! Ah, tenente, mas dinheiro não é tudo. Tudo bem, guerreiro, mas seu aluguel, a escola dos seus filhos, o combustível do seu carro, você vai pagar tudo isso com o quê? Com flexão? Com divisa? Com brevê de curso? Não, você vai pagar com dinheiro. Então, dinheiro é importante pra caralho, sim. Dinheiro é importante. Não é a coisa mais importante do mundo. Eu não estou dizendo pra você que você deve tomar, escolha a profissão pensando no dinheiro. Porra, porque se for assim, não vá ser militar. Porque militar nunca vai ser milionário. Vai ser qualquer outra coisa. Vai ser médico, vai ser, sei lá, engenheiro, vai trabalhar com TI, vai inventar alguma coisa, vai ser empreendedor. Agora, dinheiro é importante. Então, além de melhores salários, além de promoções mais rápidas, o oficial tem mais oportunidades operacionais, oportunidades de fazer curso no exterior, e várias outras coisas que são muito importantes também pra sua vida, tá bom? Beleza? Dinheiro é fundamental, exatamente, Miquel. Dinheiro é muito importante. Aliás, já está na minha lista aí de escrever um livro falando de educação financeira para militares e futuros militares. Se Deus quiser, vai sair aí também.